Bem, eu vou te mostrar agora, ó, você vai precisar abrir a Google Play, lado direito superior na sua logo, configurações, família e controle da família, o controle da família está ativado, note que se eu clicar, ele vai solicitar que eu coloque o PIN, se eu colocar aqui o PIN, o PIN está errado, bem, o que eu faço então para resolver isso aqui? Você vai aqui nas configurações do teu celular, desce um pouquinho a rolagem, procure por aplicativos, procure pela Google Play Store, vá em armazenamento, limpe os dados, ok, sai aqui da configuração, abra novamente a Google Play, selecione a conta no qual está com o problema, vá na logo do lado direito superior, configurações, família, controle, e note que ele está desabilitado, tá? E aí você pode habilitar de novo e colocar o PIN novamente, bem simples, né? Espero que eu tenha te ajudado, tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida.